Bom dia! Buongiorno! Estamos saindo aqui da cidade de Folônica Hoje a gente vai conhecer Grosseto que fica aqui na região de Folônica também Na verdade é o contrário, Folônica fica na província de Grosseto que é a maior cidadezinha aqui dessa região, certo? Então a gente tá indo pra lá, vamos de trem hoje há cerca de 30 minutinhos daqui até lá Chegando lá eu mostro um pouquinho da cidade pra vocês Tá bom? Beijo! Até já! Tchau! Música Música Chegamos em Grosseto Realmente deu uns 30 minutinhos de trem tô sem óculos é um tal de põe máscara, tira máscara põe óculos, tira óculos e agora eu já quero colocar óculos de novo mas a estação é bem pequenininha fica ali atrás, ó normalmente as estações aqui na Itália, pelo menos as que eu passei são todas bem pequenas, né? É que são aulas, as estações lá são majestosas, gente são muito grandes e a estação construída em cima de estação mas é uma gracinha, as estações você desce é bom que você não se perde tão fácil, é só procurar A região que tem muita cidade pequenininha a estação de Milão é enorme a Milão é verdade é embaixo daquela catedral gigante a gente também, né? e a... em Roma era pequeno também a que eu peguei a St.Pieta é pequeno a Roma é grande a gente não foi é que eu achei que eu ia descer lá, né? sim ah, uma lojinha de eletrônico eu já tô precisando comprar um eletrônico vamos olhar ali, pera aí eu tô falando com ela eu tava precisando comprar um HD externo eu tô falando com ela não consigo passar meu vídeo pra cá é difícil Instagram é a mesma coisa mas a sua câmera é boa essa é uma G7, né? aqui é o Felipe, Felipe você é da onde? do Brasil? eu sou de Capivari, interior de São Paulo o quarto de Piracicaba ele é de São Paulo e eu sou do Goiás, gente terra do Piqui, boa eu sou de Capivari você tá sabendo conhece? sim o que você faz aqui, Felipe? conta pra gente eu sou tipo um babysitter, cuido de quatro crianças mamãe solteira, minha família aqui é incrível que legal tá seis meses aqui na Itália, né? eu tava em Gênova e tá um mês e meio aqui em Grosseto um mês e meio em Grosseto e hoje a gente vai conhecer Grosseto vou dar um copinho aqui na cidade depois eu vou lá tô indo pra Marina de Grosseto também é bem gostoso depois vem conhecer a La Folônica você conhece? vem que a gente tem um negócio lá um gelateria ai que da hora vem lá no Calçadão vem mesmo pode deixar tá bom? olha o charmezinho das ruas italianas aqui no Natal fica todo cheio de coisas escritas assim escrito mensagens de paz, de alegria toda iluminada essa rua fica linda, linda, linda acabei de provar aqui um croissant que foi o melhor croissant que eu comi na minha vida na Itália não, na minha vida sim porque ele era um croissant salgadinho e ele é recheado com crema de coco e um caramelo salgado dentro nossa, tava maravilhoso eu fiz um take sim dele aqui vou deixar a foto com vocês porque meu pratinho ó já tá cheio eu só não peço o outro tá vazio é, já tá vazio eu só não peço o outro porque eu fiz uma... eu comi hoje cedo pra sair de casa né a Loni não tinha comido mas se não eu comeria mais um é capaz de eu passar aqui na hora de ir embora e comprar mais um pra levar pra casa aí muito bom boníssimo olha só aquele prédio que eu comi hoje mais cedo pra vocês eles tem lá em cima um relogio digital pra mostrar quantas horas são agora são 10h33 olha essa casinha, coisa mais linda bem aqui em frente à Comune a prefeitura né início do centro da cidade pra pra rua principal é uma rua principal aqui onde liga o centro da cidade vem, vem aqui tem um papelinho pra mostrar pra vocês a prefeitura ali tem uma pizzaria que se manja bem a pizza a pizza a pizza a pizza é a continuação da prefeitura olha que lindo é a continuação da prefeitura? é a continuação da prefeitura? e resolve várias coisas você já veio aqui também? já veio aqui resolver alguma coisa? não veio aqui dentro não nunca não a gente vai de frente mas ele é o castelinho que você falou? sim tá tendo feira lá na frente parece gente olha a viazinha que gracinha aqui já tem umas lojinhas de novo Mony acho que eu queria quer um colarzinho desse aqui? eu quero não tem nem preço tá? só pra você eu quero aquele relógio tá bom? aquele relógio não aquele anel lá esse relógio aqui tá bom eu acho que esse colarzinho é mais sua cara mas eu vou tirar aquele cravejado ali tá? tá obrigada se usar pra ir na padaria qualquer dia chora Duda a gente tá levando um vestidinho da Primark pra ela é brincadeira viu Duda ele não comprou senão ele ia ter que deixar um rim aí tadinho não ela sabe ela sabe quanto eu ganho tá doida? não 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 tá doida olha lojinhas de bebê toda vez que eu vejo eu quero ter um bebê pra dar presentinho mas eu não tenho uns cachorrinhos entrando nas lojas não sei se dá pra ver por que que tá escrito aqui? Vigodigo? não é porque você consegue ver ao contrário é é um poema tá vendo? não tô fazendo atenção não é um muro que linda essa casa linda mesmo com as janelas né aqui tem a coisa da proteção civil olha uma Douglas ali imagina que a gente não pode entrar não não vamos comprar na internet é é bom que eu possa sentir o cheiro aqui né olha eu louco a caça mais famosa dessa cidade aqui tem uma igreja se chama Corso Carducci Um cara acabou de gritar para mim e ele disse, atento, atento, atento. É tipo, cuidado. Ah, isso. Porque ele estava querendo dizer, tipo, cuidado, cuidado. Obrigado. Obrigado. Olha que gracinha essa ruazinha que tem aqui atrás do Duomo da cidade, olha. A Itália é cheia dessas ruazinhas assim, em todo o cantinho que você anda. E essa aqui parece a praça principal. O Duomo, para quem não sabe, deixa eu virar a câmera para mim aqui, peraí. Aqui na Itália o Duomo é sempre a igreja principal da cidade. Então você vai encontrar várias igrejas na cidade. Tem igrejas que não são a principal, que é até mais bonita, mas o Duomo costuma ser sempre a maior igreja da cidade. Igual aqui, a gente está na praça principal da cidade e atrás tem a maior igreja daqui, que seria o Duomo de Grosseto. A gente vai entrar em uma das ruazinhas agora, mais pequenininhas, que tem por aqui. Chama Vicoli e Vicoli de la Città. Deixa eu passar no sol que já perdemos o foco. Chama Vicoli, é? Vicoli, com a V. Vicoli. Vicoli. Olha essa ruazinha, coisa linda também. Vou entrar nessa ou na outra? Não, a gente faz o dinheiro lá. Muita coisa reformando no inverno, gente. Se vocês vierem na Itália no inverno, não assustem, tá? Porque geralmente vamos para o sol, ok? Eu não estou enxergando nada também. Quando as pessoas vêm no inverno, às vezes elas ficam meio assustadas, dependendo de onde vai, porque é muito vazio. Hoje até que não está vazio não, mas muita loja está fechada, está reformando. Porque eles estão se preparando para a chegada do verão. Do verão. E no verão todas as cidades aqui da Toscana são bem cheias. Da Itália inteira, praticamente. Tá bom, se você vai em Milão, é uma hora dessas, está lotado de gente, porque Milão é o monopólio da Itália, né? Sim. Mas cidadeszinhas da Toscana, principalmente, é bem mais vazinhas, assim, de inverno. Mas também fica uma experiência bem única, né? Sim, é mais tranquilo para você visitar ponto turístico, tudo. É bem melhor. O único lugar lotado, de fato, que eu vi na Europa até hoje, Foi na Disney. Aqui, ó, essa... Vou te falar. Mostra essa praça aqui, tem um monte de barzinhos, de restaurantes, fica bem lotada de vários lugares para parar, para tomar um aperitivo. Olha só, a grosseta hoje está cheia, porque é dia de feira, a gente não sabia. Mas está rolando uma feirinha aqui hoje. Normalmente ela é vazia. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia cantar aquela música assim. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira. Não importa a feira, não. Tá bom? Lembra que eu falei da feira que poderia... Que a gente ia lá em Folônica? Tem feiras assim, lá em Folônica também, que você compra de tudo. De roupa, de joias, utilidades para casa, qualquer coisinha dessa, você consegue comprar por aqui. Olha só. Casacos. Algumas lojas vão ser casacos normais, novos, né? Na verdade. Outros, alguns casacos de... Usados. Mas você encontra em qualquer lugar da Itália, feirinhas assim. Olha, e essa aqui é bem grande, eu achei que era menorzinha. Não é não, ela cerca todo muro, né? Igual você estava falando. Olha, ali tem um muro do... É um muro medieval. Um muro medieval da cidade aqui também. Olha, uma mistura aqui. Tem comida, tem porco, tem tudo aqui. Olha, e as lojinhas com as roupinhas. A Luane está olhando ali também. A gente chamou para olhar algumas coisinhas aqui. Bom dia. Olha, a Luane está em Croceto e já encontrou gente de Folônica aqui. Na verdade, a gente já encontrou os pastores dela hoje mais cedo aqui na cidade. Muita gente boa, eles têm uma ótica aqui também. E agora ela acabou de encontrar mais uma pessoa. E fora um carrinho ali atrás que vende porqueta, que é uma comida com corpo ali. Que eu não quis nem chegar perto, tem o formato do porquinho assim. E falou que é muito bom que amanhã vai estar lá na cidade também, lá em Folônica. Mas amanhã não sei se a gente vai passar lá para ver. Olha gente, é uma mistura. É comida, é roupa, planta e legumes lá atrás. Eu acho que eu não estava filmando na hora dos legumes. Mas as plantinhas lindinhas. Livros, ela comprou livros. E eu comprei um negocinho africano aqui que um cara faz a mão. Tipo uma bandejinha para colocar na mesa. É, um artesanato. Bem legal. Não sei como vou colocar na minha mala. É que minha mala já está cheia. Mas a gente sempre acha um espacinho. Essa bandinha aqui, eu estou vendo roupa, Louis Vuitton, Gucci, tudo de... Gente, roupa de marca. Estação espaçada. De coleções espaçadas aqui na... 20 anos. Olha aí, a partir dos 20 anos. Isso, a partir dos 20 anos. E agora tem até um cantor aqui. Temos tudo aqui. Cantor. E cantando em inglês, ó. E hoje você não está ouvindo, mas tem horas que eles gritam assim... É... Frágula, frágula, 10 euros. 10 euros. O que é isso? Ah, ó. Olha o que está falando, viu? Eu falei. É, porra. Porra, é engraçado aqui. Eu estou achando eu engraçado me olhando com essa máscara aqui e esse óculos. Mas aqui nas feiras, tá? Com um lugar fechado. É aberto, mas é fechado. Tem muita gente circulando. Você precisa ter... Usar a masca... A mascarenha, que chama aqui, né? Masquerina. Masquerina. Usar as máscaras aqui é obrigatório. E com óculos fica horrível, né? Que está todo mundo me olhando aqui agora. Está achando muito estranho. E eu achando que a feira estava acabando aqui, que a gente está saindo na rua. Mas não, a feira continua aqui. Tem uma rua já que já tem lojas e restaurantes do lado de cá. Mas do lado de cá... Ainda continua a feira. Para todo mundo ainda. Olha só até onde vai a feira, lá no final da rua. É bastante coisa. E é bem assim, está vendo o pessoal lá atrás? Eles pegam as roupas, jogam nas banquinhas também e o pessoal vai caçando. Você vai olhando, o que você acha legal. Você pega, prova ali na hora mesmo. Gostou ou levou? É, basicamente é isso. Quando não tem feira, essa aqui é uma avenida normal. Tem um parquinho para criança ali, ela está me mostrando. E funciona o estacionamento também. Vamos andar mais um pouquinho. Olha só, o caminho é para cachorro. Gente, se eu tivesse espaço na mala... E eu venho com uma mala, eu já estou voltando com duas e sem espaço. Eu já cheguei na Itália sem espaço. Se eu tivesse espaço na mala, é que ele fala como se eu tivesse o dinheirão todo, né? Para gastar, né? Vou levar tudo. Isso! Tem que colocar, você vai colocar, né? É dito e coloca lá. Sim, sim. Já está mais cheinho essa região. Olha aqui, o povo será comer. Olha o tamanho de gente. Sim. Aqui já é tipo um açougue. Açougue não, ela tinha fritura ali, né? Pelo cheiro. Não, é tipo... Eu não consegui nem enxergar o carnafo ali. Ai, como é que fala no Brasil? Como que seria? Não sei. O que que seria? Mas tinha fritura, eu vi fritas, assim, onion rings. E como street food. Finger foods. Não, não. Street food? Mas de que? É um italiano. Ai, vende fritura de peixe, vende... Gente, eu vou levar o Williams para comer peixe. Eu vou fazer um peixe, vou fechar os olhos dele e vou fazer ele comer... Não como peixe, não como porco. E aqui nessa região eles alimentam muito com isso. Mas rio igual um porquinho, né? Rio igual um porquinho. De calma. Agora a gente volta para o centro. Olha só, vou virar a câmera para vocês verem. Aqui tem um muro que vai cobrir a cidade inteira. E... Cidade não, né? O centro da cidade toda é coberto por esse muro. Agora não vai dar para ver tanta coisa do lado de lá igual a gente passou. Porque está até na feira, então está meio que tampando a visão. Mas daqui, olha só. Já dá para vocês verem um pouquinho. Esse muro aqui, ele vai de fora a fora aqui no centro da cidade. Então a gente está dando a volta aqui na cidade. Na feira onde a gente estava passando e vamos tentar ir para lá. Olha só. Cita de groseto. Cita de groseto. Cita de groseto. Não, cita. Cita. Olha os cachorrinhos. Que bonitinho. Olha. Entrando por essa... Aquele portal. Tem barbearia. Tem um restaurante ali, um café que está fechado. Também. E a gente saindo do ônibus daqui. O mesmo caminho que a gente fez. Saindo por lá. A gente dá uma voltinha e está saindo por aqui agora. A gente reclamava do põe casaco, tira casaca. Agora tem o põe máscara, tira máscara. Não basta só o casaco. Olha lá. A gente acabou de sair na feira aberta. Tem que tirar máscara agora. Eu tirei a máscara e a pessoa tosse perto de mim. Pronto, a gente vai agora? Aqui vamos fazer aquele vículo ali. Depois a gente fazer o giro da cidade atrás para ir no museu. Ah, sim. Tem um museuzinho na cidade. Quando a gente entrou a gente já viu. A Lônia ainda não conhece ele lá dentro, né? Sabe que já tem. Não, dentro não. Nunca entrei dentro. Mas as posições mudam o tempo todo, né? Então a gente tem que olhar o que tem lá nele. Vamos entrar nessa vielinha daqui. Bículo, né? Bículo. Bículo. Olha, quem gosta de planta vai me entender. Essa vírgula aqui, essa viela estava... Pode pede, pode pede. Cheio de... Está bonitinha, mas a de baixo está mais bonita ainda que ela está mais verdinha. Olha que capricho. Gente, o cachorro veio me cheirar aqui. Meu medo. Pronto, ó. Saímos aqui numa outra ruazinha. Cheia de lojinhas também. Isso é o legal da Itália. Você entra numa cidadezinha pequena. Você consegue rodar ela inteirinha. Gente, é só marcar o ponto central da entrada. Na cidade, eu sempre, quando eu estou andando sozinho, eu marco a estação. Então eu deixo a estação salva no meu Google Maps, né? Ou no meu celular. E pra voltar, eu só coloco o destino de volta. Então salvam bateria ou levam um carregador, uma powerbank com vocês. Porque não tem muito segredo pra andar aqui. Alguns lugares não falam inglês. Então às vezes fica um pouquinho difícil a comunicação. Mas quem tem de espanhol ou vai entender um pouquinho do italiano. Que tem, querendo ou não, né? Não tem nada a ver com espanhol, mas lembra um pouquinho. Porque é derivado do latim também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.